Quero ver você Quero ver você Quebrando, 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 quebrando Mostra na calcinha, rodando, mexendo, subindo e descendo Mostra na calcinha, hein, vai Encaixa aí, gatinha, até o chão Chão, chão, chão Quero ver você Mexendo a cinturinha Essa dança é boa Vem, vem, mexendo a buginha Essa menina chegou Pra levantar meu astrão Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexendo a buginha Rodando, mexendo, subindo e descendo Mostra na calcinha Quando essa menina chega com o seu corpo de bola Fez a galera mexer Com essa gata rebola Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da menina Pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo e descendo Vai lá, vem, Cache Esquema 7 Encaixa aí, vai Encaixa, 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 encaixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Pobrando a mão Rodando, mexendo, subindo e descendo Mostrando a calcinha Colando, subindo e descendo, descendo Vai até o chão Encaixa, 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 encaixa É o chão Subindo, 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 subindo Isso, gostoso Rodando, mexendo, subindo e descendo Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo e descendo Sescimace Ô, samboninha, xaralê Alô, galera, na forranceira Esse é o forró, só esquema 7 Gravando nosso 7% de ao vivo Pra todo o Brasil É, pô, cala, que forró Vamos, simó Esquema 7 A Patricinha abalou Errou eu Se me abeixar de onda Esquema 7 chegou A time desfoi embora A festa vai começar De jeito algum, porrozão Pra Patricinha dançar Alô, Patricinha, esse meu Brasil Essa é pra vocês Sete, esquema 7 ao vivo A Patricinha gosta muito De celular Usa lençou no pescoço Feito colar O shopping center da estragem A sua culpa tá lá Hoje quem mais de 10 O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atrás Não dá nem posso negar De jeito algum, porrozão Pra Patricinha dançar Pra Patricinha abalou Errou eu Se me abeixar de onda Esquema 7 chegou A time desfoi embora A festa vai começar De jeito algum, porrozão Pra Patricinha dançar Pra Patricinha abalou Errou eu Se me abeixar de onda Esquema 7 chegou A time desfoi embora A festa vai começar De jeito algum, porrozão Pra Patricinha dançar A papicinha gosta muito de celular Usa lenço no pescoço, peito colar No shopping CD da cidade, a sua turma dá lá Hoje quem vai de vez, o bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho, venha comigo dançar Com o seu jeito atraente, não dá nem posso negar DJ toca um pau vazão, a papicinha dançar A papicinha abalou, errou eu Se liga, deixa de andar, esquema 7 chegou A time desceu e embora, a festa vai começar DJ toca um pau vazão, a papicinha dançar A papicinha abalou, errou eu Se liga, deixa de andar, esquema 7 chegou A time desceu e embora, a festa vai começar DJ toca um pau vazão, a papicinha dançar Papicinha dançar Papicinha dançar Papicinha dançar Papicinha dançar Papicinha dançar Essa morena é bola, quer dar pra valer quando ela dança a galera Chega perto pra vencer o rebolado É muito sensual Deixando a macharada, toda passando mal Quando ela quebra seu corpo de violão A galera fica esperta, rumora, recatão Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola, rebola e vai mexendo com a poção Essa morena é bola, quer dar pra valer quando ela dança a galera Chega perto pra vencer o rebolado É muito sensual Deixando a macharada, toda passando mal Quando ela quebra seu corpo de violão A galera fica esperta, rumora, recatão Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com a poção Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com a poção Você que custe o menor do forró Esquema 7, vamos seu volume 7 Enfim o dedo aí, saboleiro Esquema 7, aviva, vamos seu volume 7 O abraço é seu amigo, Danilo Cendês O clapa forte do Piauí Isso é pra você, meu filho Toca aí que é sucesso Lourinha linda, meus cabelos cacheados Teu caminhado é o que me faz sofrer Teu balançado, quando come você passa Mulher, por tua causa eu vou terminar morrendo Teu caminhado, quando come você passa Mulher, por tua causa eu vou terminar morrendo Ô Lourinha, não macho papai não Esse teu corpo da cintura é violão Essa é a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu vi nascer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu vi nascer Fique feliz na hora que eu te avistei Quando beijei a tua mão fui beijado Foi o momento que eu senti mais alegria Meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Foi o momento que eu senti mais alegria Ai meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Se é tão triste viver nessa solidão Se a emoção fica tão longe de mim É muito triste a gente se separando Hoje eu só vivo cantando Foi você quem quis assim É tão triste a gente se separando Hoje eu só vivo cantando Foi você quem quis assim Você partiu sem olhar nos olhos meus Tem que ser adeus e sequer olhou pra mim Naquele dia morreu uma felicidade E a saudade ficou com pena de mim Naquele dia morreu uma felicidade E a saudade virou minha companhia Eita letra, reeletra não, velho Escuta essa história aí, vai Turia linda dos cabelos cachinhados Meu caminhado é o que me faz sofrer Meu balançado quando você me compassa Mulher por tua causa eu vou terminar morrer Meu caminhado quando o poli você passa Sou mulher por tua causa eu vou terminar morrendo Minha filha, assistando Esquima sete ao vinho Esse teu corpo da cintura é violão És a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu me nascer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu me nascer Vendo esquema sete ao vinho Exclusividade, porrazão, esquema sete no seu Valente e 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 no seu Venha pra ver Amorina remexer Olha todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz Venha pra ver, a leirinha é bom demais Olha todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz E bate na palma da mão, todo mundo vem ver Vai descendo até o chão, bate coração Com o swing é bom demais, todo mundo vem ver Vai descendo até o chão, esquema 7 é demais Olá especialmente meu amigo Edo, da FUNITI FM Olha o Edo Venha pra ver, a morena é mexer Olha todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz Venha pra ver, a leirinha é bom demais Olha todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz Escutindo assim na palma da mão, e bate na palma da mão Todo mundo vem ver, vai descendo até o chão Bate coração, esse swing é bom demais Todo mundo vem ver, vai descendo até o chão O esquema sabe é demais Segundo! Abração especial pra galera da cultura FM Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio, boca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda eu tô pegando o pilé No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré No cabaré No cabaré A noite toda eu tô pegando o seu pilé Se esquema sete ao vivo, o volume sete Escuta aí a pancada, escuta como é que toca Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio, boca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali O cabaré No cabaré A noite toda eu tô pegando o pilé No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré A noite inteira eu tô pegando o pilé Simbora Com a noite toda eu sou o rei da mulher Essa mais especialmente a toda eu tô pegando o meu Brasil É a sua razão de esquema sete ao vivo, o volume sete Ô, 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 cara, que bom Vem dessa vez raquejada O baqueiro tem que ser bom Pra derrubar o banho da paz te mostra todo o seu dom Que o povo está gritando, mas que baqueiro bom O forró tá animado, ninguém vai ficar parado O porquê está tocando, é forrózão esquema 7 E o povo está comentando, hein, tá que forrózão da peste Pense no forró, cunha Oh, nada, me busco, corre, animar a multidão De repente o povo grita, lá no meio do salão E o povo está comentando, e são f economicos São foneiro bom, são foneiro bom, você nossa honendo bom Em peça de vaquejar O vaqueiro tem que ser bom Já derrubar o goleapaz Se mostra todo o seu tom Que o povo está gritando Mas que vaqueiro bom Segura meu filho O forró tá animado E que não fica parado Porque quem está tocando É forrózão esquema set Que o povo está comentando E tá aqui por razão na peste Ô Natalí, puxa o pole Da limar a multidão De repente o povo grita Lá no meio do salão Que o povo está gritando E samboneiro bom Samboneiro bom Não puxa o pole De sair do tom Samboneiro bom Samboneiro bom Não puxa o pole , de mostrar que você é bom Samboneiro bom Apoço mano sem sair do tom, seu maneiro bom, seu maneiro bom Apoço mano mostra que você é bom O que vou fazer sem você aqui? Me dói o coração Sei que errei, não posso negar, não te peço perdão Você é peno, é o meu peno Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui Distante de mim, não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está? Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pensa um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixa assim Se ainda me ama, oh Se ainda me ama, oh Se ainda me ama, oh Se ainda me ama, oh, oh O que vou fazer sem você aqui? Me dói o coração Sei que errei, não posso negar, não te peço perdão Você é peno Você é peno, é o meu peno Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui Distante de mim, não quero mais sofrer Se ainda me dá, não quero mais sofrer sem você aqui Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pensa um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixa assim Se ainda me ama, oh Se ainda me ama 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 Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Tirei do pensamento Você ligou Foi bom demais 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 Sei que mulher Sei que mulher desse mundo A gente acha de bom pão É difícil Às vezes Quando e quando é confusão Foi numa festa de bairro Conheci uma morena Janela pra dançar Dança a moça É hoje que a gente Fui chegando de mansinho Fui direto na orelha Cheirando o cangote dela Essa já tá na minha telha Fui descendo a mãozinha Passei a mão na bunda dela Eu só sei na minha frente De um troço diferente Quem tava armado era ela Vixe seu fila da puta Eu tomo nojo de montão Vou pra casa tomar banho Porque beijei o seu montão Pega um gole de cachaça Vem amar com limão Que até eu criei a coragem Volta pra minha cidade Essa mulher só tem emoção Ai meu Deus que confusão Essa mulher é um avião Ai meu Deus que confusão Beijei na boca de um negrão Wesley, rapaz Pensei que na primeira mulher Ela chegou lá no bichão Sei que mulher nesse mundo A gente acha de montão É difícil às vezes Quando encontra confusão Foi numa festa de bairro Conheci uma morena Chamei ela pra dançar Dança a moça pra suar É hoje que a gente grana Fui chegando de mansinho Fui direto na orelha Cheirando cancote dela Essa janta na minha filha Fui descendo a mãozinha Passei a mão na bunda dela Eu só sei na minha frente Tinha um troço diferente Quem tava armado era ela Vixe seu filha da puta Eu tô com tojo de montão Vou pra casa tomar banho Porque beijei o seu montão Quero gole de cachaça Vem amar com limão Que até eu criei a coragem Volta pra minha cidade Essa mulher só tem função Ai meu Deus que confusão Essa mulher é um avião Ai meu Deus que confusão Beijei na boca de um negão Meu filho Eu pensei que era um mulherão Cheguei perto Era um bichão Wesley Parece que não tem condição Eu vou cair no ferró Até o dia amanhecer Só na paradinha 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 Pega, 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 pega Pegando o bônico bem bom Pega, 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 pega Pegando o bônico bem bom Pega, 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 pega Pegando o bônico bem bom Pega, 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 pega Só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha até o dia pra você Aperta só, fodeu, se bom! 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 Aperta só, fodeu! Aperta só, fodeu, se bom! Aperta só, fodeu! Aperta só, fodeu, se bom! Aperta só, fodeu! 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 Aperta só, fodeu!